Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal, a esse vídeo. Sempre e em todos os vídeos, deixamos mandalas para você evoluir espiritualmente enquanto assiste. Mas para isso você precisa se lembrar dela, da mandala, enquanto assiste. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações deste canal, assim você pode assistir vídeos e evoluir, e a cada vídeo estar cada vez com mais luz. Para evoluir com as mandalas, você pode assistir os outros vídeos que já estão no nosso canal. Guardião Oixo João Caveira Por Riatri, inspirado por Marcelinho e João Caveira Certa vez em um gira de umbanda com muito carinho e respeito, me parou o seu Guardião Oixo Caveira e começou a passar informações sobre seu trabalho, dados que coloco nesse vídeo. Seu João desencarnou em 1643 e se formou nas escolas espirituais do seu João Caveira, onde aprendeu o ofício que vamos explicar neste texto, dirigindo sua falange de espíritos de guardiões que trabalham tanto no alto como no baixo espiritual, cuja especialidade é resgatar e direcionar almas. Seu João Caveira, ele recolhe almas e as leva para seus devidos locais de merecimento. Muitas vezes, as que têm a oportunidade perante a lei, o amor e a justiça divinas, de serem aconselhadas e virem para a luz, uma oportunidade, para elas que viveriam um destino pior. Para a Umbanda, os cemitérios são um campo sagrado, onde muitas entidades da luz trabalham, trazendo o resgate. O ambiente dos cemitérios é muito pesado devido aos seres vivem nele e as energias de tristeza e sofrimento de encarnados e desencarnados. Quando João Caveira incorpora nos centros ou templos de Umbanda, eles fazem limpeza, aconselham, mas sua principal função é o encaminhamento de espíritos nos cemitérios. Quem decide para onde os espíritos resgatados devem ir são os anjos, que são os orixás, seres que irradiam a energia divina de Deus, e que possuem um enorme amor sem culpa, sem pena, e sem desejar que o ser que faz o mal sofra, pois só com uma consciência dessas é que pode levar os seres para os lugares certos. Sempre. Prezando pela evolução espiritual, seja na dor ou no amor. As entidades não decidem e não podem decidir aonde levar os espíritos, só os recolhem e levam. Quem faz esse trabalho de decisão são os orixás. Os espíritos não podem fazê-lo devido a serem dotados de pena ou de quererem ver o outro pagar pelo que fez. Muitos seres que não têm merecimento de ir para o alto e nem desmerecimento para ir para o baixo, fica vagando nos cemitérios. Quando acordam depois de sete dias do seu falecimento, e ficam nos cemitérios, muitos desses espíritos são sofredores, muitos outros são territoriais. E para entrarmos nos cemitérios é importante pedir permissão para os seres que lá vivem, pois caso não fazemos, podemos ser atacados espiritualmente e nos sentirmos mal. Sempre tenha respeito e peça licença ao entrar em cemitérios, pois isso é importante. Fiquem com luz. Seres de luz. Do seu amiguinho, Erizinho, o Marcelinho, e seu João Caveira, Exu é do bem. Por que Atri, inspirado e intuído pelos mentores espirituais? Muitas pessoas, devido ao preconceito, confundem Exu com obsessor. Em conhecimentos esotéricos se fala em guardiões espirituais, que são os policiais do plano espiritual que trabalham para a lei divina. Muitas vezes pessoas em saídas fora do corpo as pessoas encontram esses protetores, e justamente, são eles, os guardiões que são chamados de Exus na Umbanda. Exus são policiais do plano espiritual que trabalham na lei divina, portanto não são seres que fazem o mal, mas que combatem, dentro do que a lei permite, o mal. Nem tudo a lei permite, e a lei são regras, por isso que devido a carmas ou as pessoas serem más, que são duas coisas diferentes. As pessoas não podem ser ajudadas como gostariam, mas de toda forma, muitas vezes podem receber outros tipos de apoio. Devemos confiar na lei da luz que tudo o que acontece, tem que acontecer. O grande arcanjo Micael ou arcanjo Miguel, como é conhecido no cristianismo, é quem sustenta a força de todos os guardiões ou Exus de nosso planeta, de milhares de falanges chefiadas por iluminados. Então podemos perceber que o santo arcanjo Miguel, que é cultuado no catolicismo e em crenças esotéricas, é um ser notado de grande luz. Cada religião tem uma linguagem, que engloba nomes usados, palavras próprias e modo de se expressar que diferem de religião para religião. Então o arcanjo Miguel cristão e esotérico é um grande Exu sustentador de algo muito grande, tão grande que envolve nosso planeta todo, com bilhares de seres. Exu é a linguagem da Umbanda, no esoterismo se chama guardião, e se trata da mesma coisa, o mesmo tipo de entidades. Os guardiões da Umbanda não são mais fracos e nem mais fortes que os exotéricos, pois existem Exus de todos os níveis espirituais atuando em todas as crenças, não fazendo distinção entre mais evoluídos e menos, pois para cada uma fé é diferente. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, ajude a compartilhar, gratidão. Obrigado por assistir ao vídeo até o fim. Fique com luz, ser de luz.